Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Regime de urgência em discussão única. Projeto de lei número 5016 de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juricidade, com emenda. Relator. Deputado Rodrigo Amorim. Pendendo de pareceres da Comissão de Cultura. De turismo e de assuntos municipais e desenvolvimento regional. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura. Verônica Lima. Tiago Agliasso. Designo o deputado Jorge Felipe. Favorável, presidente. Parecer da Comissão de Turismo. Designo o deputado Jorge Felipe. Favorável também, presidente. Parecer da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais. Designo o deputado Jorge Felipe Neto. Também favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação, em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Questão de ordem, presidente. Sim. Foi dado prazo para as emendas impositivas para o dia 11, para fazer emenda à Lua. Eu gostaria de pedir a essa presidência, eu acho que é uma dúvida de todos os deputados, de como realizar, é 14, de como realizar essas emendas. A gente está precisando fazer uma série de questionamentos à equipe técnica dessa colhenta da Assembleia Legislativa. Se a gente não poderia estender isso até o dia 16 da semana que vem. Deputado, eu posso vir com a mesa do diretor e com o presidente para depois passar essa resposta? Melhor? Pedir isso para a presidência da Comissão de Orçamento. Ok. Anotado. Obrigado. Em terminação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei nº 3019A de 2020, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de medicamentos a base de canabidiol aos pacientes que comprovarem hipossuficiência nas unidades de saúde públicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Senhora Presidente, eu emendei meu projeto, achei que ia ter muitas emendas, mas só tem as minhas, então eu vou retirar todas as emendas. Só as únicas emendas são as minhas. Vou retirar. Olha, tudo bem. Eu queria aperfeiçoar, mas do jeito que está, já não está mal. Está bom. Está bom. E foi unanimidade. Está muito bom. Depois a gente vê o que é que faz. Vamos em frente. Então vamos. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A emenda de redação. A emenda de redação. Os senhores que aprovam. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Vai autógrafo. Para a declaração. Para a declaração de voto, nosso decano. Presidenta Índia Armelal, quero dizer que eu tenho uma satisfação especial de um projeto que liga ecologia e cultura, ser presidido a sessão por uma mulher que é da Amazônia e que está aqui sofrendo, como eu, com aquela seca horrorosa e que todos os dias penso que fazer para melhorar, para apoiar, para prevenir. Eu queria agradecer a todos. Estamos aqui com o Fernanda Murim, que é da assessoria da CCJ, e a nossa Gisele. Porque o parecer da CCJ foi muito... Não é a Gisele a assessora? É a Gisele. A Gisele é uma assessora da CCJ que ajudou a preparar as emendas. Não, não, não. Aquela é uma querida que ajuda todos os nossos projetos, mas essa Gisele que eu estou dizendo é uma bióloga da assessoria do deputado Rodrigo Amorim, e que ela especialmente trabalhou esse tema, porque conhece isso. Então eu queria agradecer a todos que fizeram e dizer o seguinte, inclusive estamos aqui com o presidente da Comissão de Saúde, que também ajudou muito, porque quando havia determinados preconceitos, você disse, vamos acompanhar o SUS, vamos tirar a ideologia dessa discussão. A gente está falando de saúde pública. E foi nesses termos, exatamente nesses termos, que o deputado Rodrigo Amorim e sua assessoria prepararam. Eu tinha duas emendas importantes, uma delas, deputada Índia Armelal, foi pedido por profissionais da saúde que o projeto fala médicos, e o SUS fala profissionais de saúde, porque em tese um dentista, até um veterinário poderiam usar. Mas isso a gente aperfeiçoa depois, nada melhor do que ter o projeto já aprovado. Um outro que eu queria emendar, que era um ponto que o deputado Flávio Serafini também queria tirar, algo que eu concordava com ele, que é um que diz que a polícia, não sei o que, poderia, se tiver alguma dúvida, pode pedir informação. Para nós não tem nada a ver. Esse projeto é o seguinte, uma pessoa chega no SUS e fala, olha, está aqui a prova que eu sou pobre, e está aqui a prescrição do médico, e a doença que eu tenho é uma daquelas que anvisa disso e que essa substância ajuda. Então é fibromialgia, é Parkinson, autismo, várias dessas. Então, cá para nós, o que a polícia tem a ver com isso? Nada. Mas isso a gente resolve depois. Isso a gente resolve depois. O importante é aprovar um projeto. Outra coisa, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a ter uma lei pró-cannabis medicinal. Mas, no entanto, nós perdemos um certo tempo, nós temos sendo, deputada Índia, presidente, o 15º estado que vai ter a lei que põe, inclusive em São Paulo, um governador que é conservador, do lado mais conservador da direita, ele quando sancionou essa lei, aliás, eu vou lembrar isso quando eu falar com o governador Cláudio Castro, mire-se no exemplo do vosso colega paulista, que é mais conservador do que você. E na hora que ele foi sancionar, deputada Índia Armelói, ele falou, olha, eu tenho um sobrinho que usou o canábis medicinal e mudou a vida dele. E ele sancionou com base numa experiência familiar e pessoal. Então, eu quando falar com o governador Cláudio Castro, com quem eu tenho uma linha direta, ele me ouve, eu também ouço ele, em suma, como deve ser. Eu vou lembrar para ele a fala do governador de São Paulo, que usou o sobrinho para sancionar a lei. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês, obrigado aos colegas. O deputado Luiz Paulo sempre defendeu o projeto, fez emendas, discutiu, participou, ajudou sempre o deputado Luiz Paulo. E aqui várias pessoas que, olha, estou vendo aqui pessoas que são usuárias do canabidiol e têm melhorado a saúde. Então, esse parlamento não pode usar o obscurantismo para travancar a saúde. E que o entendimento que a gente teve aqui, deputado Índia Armelói, sirva para outras coisas que a gente pode ter consenso. O dissenso é a vida do parlamento. Sem dissenso não há parlamento. A unanimidade é burra. Mas aonde a gente puder avançar, em áreas da saúde, em áreas, por exemplo, vossa excelência trabalha em apoio às pessoas com síndromes autistas e outras, que a gente pode construir consenso. Por que não avançar nessas áreas? Beleza. Obrigado a todos. Projeto de lei número 5640-A-2022, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei estadual número 6.576, de quase novembro de 2013, que dispõe sobre o censo inclusão e cadastro inclusão. Identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Projeto de lei número 967-A-2023, de autoria dos deputados Anderson de Moraes e Rosenberg em Reis, que institui o plano estratégico de videomonitoramento em estradas e rodovias estaduais que sejam objeto de concessão no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam onde estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em discussão, segunda discussão. Projeto de lei número 3684, de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 2621, de 11 de setembro de 1996, para determinar a inclusão de informação de próteses implantadas no corpo na carteira de identidade, na forma que menciona. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Pela ordem, presidenta, deputada Índia Amelal. A assessoria do deputado Dionísio Lins, pede para eu fazer um questionamento em relação ao primeiro projeto que a gente já votou. É que a única emenda que tinha, era da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda. A pergunta, vai também para o senador Marquinho, nosso eterno companheiro, se a gente pode considerar isso uma redação final. que não teve nenhuma emenda de plenário, como a única é da CCJ, poderia? Tem que voltar para a redação final. Mas hoje a gente já não votou essa emenda da CCJ, já não poderia dizer que seria assim emendado? Não. Ele vai fazer a redação final. Está bom. Eu tentei. Fiquei constatado aqui que eu tentei. Vamos lá. Em primeira discussão, projeto de lei número 4066 de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que institui o programa, perdão, em segunda discussão, projeto de lei número 653 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia do farmacêutico, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei número 4066 de 2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que institui o programa jovem doador das escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda, de saúde favorável, de educação favorável, com emendas, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputados, Márcio Pacheco, Marta Rocha, Vitor Júnior, Tony de Paula Pai e Andrezinho Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta apresentou uma emenda e retorna às comissões externas. Em discussão única, Projeto de Resolução 379 de 2023, de autoreio do deputado Guilherme Della Aroli, que consegue o diploma Paul Sager ao senhor Diogo Cabral de Andrade, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a prolongação. Indicação legislativa número 144 de 2023, de autoria da deputada Marina da MST, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, o envio de mensagens dispondo sobre a implantação de uma delegacia especializada em crimes raciais raciais e delitos de intolerância, DECRAD, no município de Campo dos Goitacazes. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatou o deputado Felipe Soares. em discussão. Presidente, primeiro... Deputada Marta Rocha, para de discutir. Primeiro, abaixar o microfone. E, primeiro de tudo, cumprimentar a vossa excelência, dizer que essa cadeira cai muito bem, que foi muito... Está sendo muito interessante, muito bom vê-la presidindo essa sessão. Obrigado. Apenas elogiar aqui a iniciativa da deputada Marina do MST, porque, na legislatura passada, eu tive a oportunidade de presidir a CPI da Intolerância Religiosa. Essa CPI contou com a vice-presidência da deputada Tiaju, com a relatoria do deputado Átila Nunes, e uma das demandas que surgiram foram as questões relativas ao interior do Estado. E, para a tristeza nossa, o município de Campos tem um grave problema de intolerância religiosa ali, dirigido àqueles que professam a religião de matriz africana. Então, vejo, não só pela dimensão do município de Campos, que hoje tem duas delegacias, tem a delegacia especializada de atendimento à mulher, ou seja, perfazendo aí três unidades da Polícia Civil, pelo que ele representa no contexto daquela região, pela sua atividade econômica, pela sua história. Eu acho que é muito oportuna a indicação da deputada Marina do MST, por tudo aquilo que restou apurado, que lá naquele município nós possamos contar com uma decrade. lembrando aqui que foi fruto dessa CPI um projeto de lei determinando a integralização da decrade, projeto esse já é aprovado nessa casa, já há uma lei nesse sentido, mas acho que ter um olhar pontual e para um município que demonstrou que tem altos índices de intolerância religiosa, sem dúvida nenhuma é uma iniciativa muito importante que a gente deve aplaudir. Muito obrigada. Obrigada, deputada Mata Rocha. Não havendo mais quem queira discutir, deputada Marina do MST. Obrigada. Também quero primeiro saudar Vossa Excelência que está presidindo... Meu Deus do céu. Ih, caiu. Caiu o microfone. Primeiro que eu gostaria de saudá-la, presidenta, igual como a deputada Marta Rocha, dizer Vossa Excelência fica muito bem nessa cadeira presidindo nossa sessão. Nosso presidente vai ficar com ciúme daqui a pouco, hein? Ele pode. É merecido ficar com ciúme. Obrigada. Mas eu queria também agradecer agradecer a casa, agradecer as comissões por qual passaram essa indicação legislativa, qual tiveram a aprovação de todas as comissões que passaram. E também dizer que é muito importante a implementação de uma delegacia especializada em crimes raciais e delitos de intolerância, visto que nós só temos uma decrade no nosso estado que é aqui no Rio de Janeiro. E vejo como muito importante esta casa tomar essa decisão autorizando essa indicação legislativa e nós temos como um instrumento então de construção junto com o governador do estado a construção de uma decrade no município de Campos dos Goitacazes porque vejo como muito importante a interiorização das delegacias contra os crimes raciais de intolerância e também contra a violência de gênero que é uma coisa que nós temos vivido muito aqui no nosso estado. Nós temos observado cada dia a presidenta um aumento desses crimes em nosso estado e como disse a deputada Marta Rocha em Campos há um aumento crescente diário desses crimes tanto dos crimes raciais como dos crimes de intolerância também dos crimes de gênero então nós juntos a Alerje junto com o governador do estado junto com o município de Campos dos Goitacazes junto com a sociedade nós enfrentarmos isso e vai ser um grande apoio também às polícias locais lá do município então quero agradecer a toda a casa a todos os colegas que se empenharam também na construção dessa indicação legislativa e que a gente possa também fazer com que essa indicação legislativa aprovada seja um instrumento de fato para a gente construir uma decrade no município de Campos dos Goitacazes obrigada presidente deputado Carlos Dimenck queria declarar deputada Marina do MST que eu votei favorável essa sua indicação acho muito boa até porque a região norte é uma região que nós temos recebido muitas denúncias de intolerância muitas tolerância racismo inclusive dizer que a vossa proposição no caso uma indicação legislativa ela tem uma base real porque nós aprovamos uma lei determinando a interiorização aliás eu sou coautor dessa lei junto com a deputada Marta Rocha que está aqui presente e também a deputada Renata e a deputada Dani só que essa lei é genérica diz que tem que interiorizar não estabelece um critério claro nem diz aonde deva então eu acho que vossa excelência acertou em cheio porque Campos é uma cidade muito grande relativamente distante aqui da capital portanto a decrade inclusive nós denunciamos recentemente que era para passar de 20 para 30 e passou de 20 para 8 está completamente esvaziada a gente fez uma audiência pública com a delegada da decrade então em boa hora vem a vossa indicação legislativa e realmente começar por Campos quem sabe a gente consegue um apoio do presidente da Assembleia que é dessa região e gosta dessa temática e a gente começa por Campos o cumpra-se da lei que já determina que tem que interiorizar porque está muito fraquinha em vez de aumentar ela tem sido esvaziada parabéns deputada Marina do MST mais uma vez orgulho do seu mandato incluídos na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno entre a metade ordinária em primeira discussão projeto de lei número 331 de 2023 de autoria dos deputados Vitor Júnior Rodrigo Amorim Rafael Nobre Luiz Cláudio Ribeiro Zeidan e Verônica Lima que dispõe sobre o fomento ao carnaval para o grupo especial e da série Ouro e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça constitucionalidade com emendas e de turismo favorável relatores deputado Guilherme Della Role e Júlio Rocha pendendo de pareceres das comissões de cultura de trabalho leis de ação social e seguridade social de economia e indústria e comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle pela comissão de cultura deputado Tandi pela comissão de cultura pela comissão de cultura sou eu que sou ah desculpa deputado Verônica até que desculpa não vi deputada Verônica presidenta o PL do deputado Vitor Júnior que visa a garantia de fomento para as escolas de carnaval do estado do Rio de Janeiro de todos os grupos grupo especial os outros grupos também de acesso depois foram colocadas emendas também para as escolas mirins do carnaval do estado do Rio de Janeiro vai ter o parecer favorável da nossa comissão de cultura muito importante a gente deputada a senhora é autora coautora e aí não pode dar o parecer então já já fica a minha fala como uma fala de declaração de voto para não desperdiçar então celebrar o momento em que a gente consagra esse direito ao fomento que é tão importante para a cultura popular do estado do Rio de Janeiro importante a gente lembrar também que tramita nessa casa também um projeto de minha autoria para fomentar os blocos de carnaval que é um outro objeto a gente já tem uma lei aprovada por essa casa do deputado Valdeque Carneiro que fomenta as rodas de samba um projeto também muito assertivo que esse ano já teve por parte da Secretaria de Cultura do Estado um edital de 300 mil reais fomentando 30 rodas de samba do estado do Rio de Janeiro fruto dessa lei e é muito importante que a gente compreenda que são objetos distintos então a gente já teve a lei do deputado Valdeque fomentando as rodas de samba e a Secretaria de Cultura colocando um fomento de 300 mil reais para 30 rodas tem o projeto do vereador do deputado Vitor Júnior um projeto assertivo que vai garantir o fomento para as escolas de samba do estado do Rio de Janeiro e na sequência também um projeto de nossa autoria para os blocos de carnaval então fica aqui a nossa declaração de voto porque como eu sou coautora o deputado Vitor Júnior gentilmente cedeu a coautoria eu não vou poder fazer aqui o voto favorável declaração de voto pela cultura comissão de cultura deputado Tand senhora presidente oi eu não estou entendendo a declaração de voto a aparecer para ser a comissão perdão declaração de voto não é porque ela ia dar a aparecer mas ela era coautora e ela não sabia que não poderia dar aí ela aproveitou para dar a declaração de voto e a gente vai voltar aos pareceres não votou senhora presidente como é que vai declarar a voto não tudo bem ela só pediu e aceito ela estava usando a palavra aí a gente deixou só isso não só falou declaração de voto eu levantei não parecia das comissões agora com o TAN na hora que for declarar a voto eu vou aqui fazer uma observação tudo bem sem problema senhora presidente o parecer é favorável acompanhando a CCJ e aproveitando a oportunidade para parabenizar os deputados Vitor Júnior Rodrigo Amorim Rafael Nobre Luiz Cláudio Ribeiro Zeidan e Verônica Lima pela iniciativa presidente acrescentar também a coautoria do deputado Yuri que fez contato também hoje com o nosso mandato a deputada Dani Balbi a deputada Índia e a deputada Índia para deputada Índia perdão deputada Índia para anexá-los também como coautores do projeto pelo parecer pela comissão de trabalhos legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi a coautora acabou de entrar e deputado Dionísio Lins também deputado Valdeceaza por favor deputada Carla Machado parecer favorável senhora presidente obrigada parecer pela comissão de economia indústria e comércio Valdeceaza parecer favorável parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Júlio Rocha também é presidente designo deputado Anderson de Moraes senhora presidente boa tarde parecer favorável acompanhando a CCJ obrigada com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam onde estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão senhora presidente questão de ordem deputado Luiz Paulo estava na frente deputado Rodrigo Morim ainda que não estivesse questão de ordem é a seguinte a não ser que o regimento interno tenha mudado o projeto está emendado não falaram não eu tenho que chegar aqui e retirar falaram não vale falaram o Luiz Paulo tem que chegar eu retiro a minha emenda a pedido dos autores é de certo porque eu não gosto de falar quando eu quero alguém para retirar a emenda a gente caça a pessoa onde tiver para a pessoa eu estou retirando a emenda senão vira uma rotina que um o senhor tem plena razão deputado eu retiro junto para o deputado então senhora presidente eu estou retirando a emenda apesar de achar que eu tenho toda a razão mas os autores estão pedindo eu estou retirando a emenda obrigada deputado Luiz Paulo e da próxima vez que alguém fizer a malcriação que ele vai ser comigo vai a realização do vencido para a segunda discussão eu vou deixar o deputado Rodrigo Amorim deputado Amorim presidente a questão de ordem pedir a vossa excelência que possa chamar os trabalhos à ordem sobre o projeto o primeiro projeto da pauta é o 50 15 de 2021 de autoria do deputado Dionísio Lins apenas para retificar 5016 desculpa é a falta do óculos para chamar os trabalhos à ordem e se vossa excelência autorizar pedir forma final de redação que não foi pedido foi dado o parecer concluindo por substitutivo então o parecer da CCJ pedindo forma final de redação concluindo por substitutivo não muda a votação mas só uma questão de forma na conclusão pelo substitutivo a presidência defere o pedido de vossa excelência vossa excelência fica muito bem presidindo a sessão em votação substitutivo conforme a final senhores que a prova permaneça como estão aprovado vai autógrafo obrigado presidente presidente para a justificativa de voto primeiro agradecer a todos os parlamentares aqui presentes a todos os parlamentares com autores do projeto foi um momento importante hoje de incentivo ao carnaval do estado do Rio de Janeiro pela primeira vez deputado Tange nós conseguimos definir qual será o valor aportado pelo governo do estado do Rio de Janeiro para o fomento do carnaval das escolas de samba do grupo especial série ouro prata e bronze escolas mirins que muito representam a essência da cultura da população do estado do Rio de Janeiro as pessoas que vêm de fora reconhecem o Brasil reconhece o Rio como capital mesmo que seja de maneira informal pela sua beleza do carnaval do samba e do futebol então a gente a partir desse momento a gente tira em definição das escolas de samba daquilo que elas vão receber ou podem receber por parte do poder público estadual e decretamos a forma do recebimento a forma da prestação de conta quanto cada escola do grupo especial ouro prata bronze e mirim tem direito a receber eu quero agradecer muito ao deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo tem sido um grande professor para o nosso mandato na última semana tivemos em Brasília e lá tivemos oportunidade de ser recebido do Palácio do Planalto pelo ex-presidente André Siciliano que norteou a comissão de recuperação das finanças do estado do Rio de Janeiro para que essa casa legislativa pudesse tomar as medidas cabíveis necessárias em defesa da reestruturação financeira do estado estive lá junto com o deputado Luiz Paulo e tivemos oportunidade com o deputado Andrezinho também de aprender muito com o deputado Luiz Paulo e mais uma vez o deputado aqui mostrou a sua parceria a sua elegância o seu comprometimento com as pautas principais que esse parlamento tem retirou a emenda eu quero fazer esse agradecimento deputado Luiz Paulo a vossa excelência e de mesma forma também a deputada Lucinha que é a sua maior defensora depois de mim mas eu quero fazer esse reconhecimento e agradecimento a todos a todos os deputados esse projeto volta em segunda discussão muito em breve e vamos fazer um grande ato com todas as escolas de samba beneficiadas para que a gente possa a partir desse ano ter o carnaval do estado do Rio de Janeiro mais purgente como já é representando a cultura carioca obrigado presidente deputado Samuel Malafaia nobre presidenta dessa sessão aproveitando o seu sonriso muito simpático e o seu agir tão contagiante eu quero pedir eu quero pedir que a senhora coloque por favor na pauta estou pedindo aqui um requerimento de inclusão na ordem do dia do meu projeto de lei cinquenta e sete cinquenta e oito de dois mil e vinte e dois acredito que a senhora vamos submeter a presidenta vai me interceder para que ele possa vir à pauta tudo bem obrigado presidente só para registrar e fazer uma correção na minha fala na realidade o deputado Luiz Paulo tem duas grandes protetoras a deputada Lucinha e a deputada Marta Rocha tipo chorelha fazer esse registro aqui para não ter problema com a minha grande líder de bancada a deputada Marta Rocha projeto de lei número 1769 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha que dispõe sobre a emissão bilíngue de certificado histórico escolar no estado do Rio de Janeiro presidenta questão de ordem nesse projeto queria que a senhora por gentileza chamasse os trabalhos à ordem para que a comissão de trabalho possa exarar parecer a respeito parecer questão de ordem sobre esse projeto dezenove e dezenove e dezenove chamar os trabalhos à ordem para dar o parecer qual comissão Dani de trabalho social e seguridade social presidência defere o pedido de vossa excelência não pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de educação de orçamento finanças de fiscalização financeira e controle constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente pareceria pela constitucionalidade com emendas senhor presidente deputado Rodrigo Amorim pedindo autorização vossa excelência aquilo que eu levantei na CCJ possivelmente vai acontecer agora eu emendei o projeto fui procurar no plenário para dizer que a minha emenda fica prejudicada pelo parecer da CCJ eu não conheço o parecer da CCJ não sou mágico quando eu emendo se não tem parecer então eu gostaria de conhecer as modificações para ver se eu retiro a minha emenda o projeto recebeu sete emendas não mas eu retiraria pelo menos as minhas eu quero saber qual parecer ele deu constitucionalidade com emendas só isso presidente me dirijo também ao Marquinho a gente entabulou uma conversa na CCJ que na verdade quando o projeto ele recebe o parecer da CCJ e ganha uma nova redação uma redação adaptada reformulada automaticamente os deputados quando exercem o seu direito de emendar em plenário eles passam a fazê-lo em cima da nova redação da CCJ e muitas vezes as emendas que os deputados apresentariam elas acabam sendo prejudicadas ou desnecessárias porque elas já foram corrigidas ou alteradas no parecer da CCJ então um projeto extenso desse tem sete emendas a CCJ recebe algumas emendas emendas inclusive que foram acordadas com o autor é fundamental que o deputado Luiz Paulo tenha a ciência de quais emendas essas estão sendo recebidas para poder manter ou não as atuais emendas de plenário então se vossa excelência permitir que dê vista aqui rapidamente passar aqui o parecer para o deputado Luiz Paulo senhora presidente está resolvido quanto a minha emenda quanto a minha emenda eu estou retirando porque na emenda da CCJ contemplou o meu desejo está ok ok obrigada deputado Luiz Paulo parecer pela comissão de educação Vitor Júnior deputado Vitor Júnior deputado Flávio Serafini Serafini acompanho o parecer da CCJ parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle Anderson de Moraes deputado Anderson de Moraes deputado Luiz Paulo é o mérito senhora presidente o parecer o parecer pela comissão no mérito senhora presidente voto favorável ao projeto de lei deputado Júlio Rocha com os pareceres emitidos com os pareceres deputado Dani Balbi parecer favorável eu queria apenas parabenizar o autor da propositura e justificar porque que a comissão de trabalho pediu para exarar o parecer que vai favorável porque a emissão de histórico sobretudo para as e os alunos concluintes do ensino básico do ensino médio também serve para que eles possam concorrer a vagas no exterior ou a vagas estabelecidas aqui no âmbito do estado do rio de janeiro ou do brasil de empresas que contratem aquelas e aqueles que tem certificado bilíngue então é um avanço muito grande e cria é uma amortização de custo porque as traduções juramentadas são muito custórias mais e os alunos em formação principalmente do ensino básico público então acredito que é um avanço significativo para que os alunos que concluam o curso nas instituições públicas de ensino possam pleitear vagas em empresas que tem a demanda de contratarem alunos bilíngues e também para que incentive esses alunos a fazerem o intercâmbio ou se radicarem no exterior parabéns ao deputado Júlio Rocha obrigado para discutir mais rapidamente eu estou votando favorável mas nós sabemos que um documento dessa dessa monta dessa importância ele tem que ter a tradução juramentada não tem jeito ela é internacional mas tudo bem vamos tentar sim com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorna as comissões nada mais havendo a declarar a sobremesa requer na forma regimental do artigo 47 do ensino primeiro inclusão na ordem do dia na tramitação do projeto de lei número 1556 de 2019 do deputado Rodrigo Barcelar em votação senhores que aprovam permaneça como estão aprovado requer o dia requer o dia requer o projeto de lei número 4790 de 2021 que dispõe sobre o programa de capacitação de alunos das escolas estaduais do Rio de Janeiro para identificação e combate a proliferação de notícias falsas deputado Carlos Mink em votação senhores que aprovam permaneça onde estão aprovado nada mais havendo a tratar na ordem do dia passe-se ao expediente final primeiro orador escrito nosso amigo deputado Luiz Paulo senhora presidente deputada índia armelal senhoras e senhores deputados presentes aqui na nossa curta e vigorosa ordem do dia eu eu no expediente inicial deputada Lucinha eu aqui noticiei que o senado federal na noite de ontem tinha aprovado a reforma tributária com algumas modificações em relação ao texto original e retornado e retornado para a câmara de deputados fazer a última análise e que restava muito pouco tempo para que essa emenda constitucional venha a ser promulgada e dizia isso deputada Lucinha porque hoje é dia nove de novembro se nós tirarmos os sábados e domingos possivelmente estamos a trinta dias úteis do término da presente legislatura trinta dias úteis e eu verifico que o nosso estado do Rio de Janeiro sob o ponto de vista das finanças públicas principalmente mas não só está à beira de um precipício porque o orçamento para 2024 prever um rombo de 8,5 bilhões de reais isto é as despesas previstas são maiores que as receitas em 8,5 bilhões de reais e parece que muitas áreas dos mais diversos poderes inclusive do poder legislativo que nada está acontecendo que o mundo e as finanças públicas estão muito tranquilas todo mundo propondo novas políticas públicas aumentos de despesas e muito pouca gente preocupada de fato com receita benefício fiscal uma vez por semana vem um na pauta mas como aumentar a receita não aparece na pauta como houvesse milagre pudesse haver política pública sem receita eu estou chamando atenção por esse aspecto porque eu aprendi ao longo da minha vida que uma forma supérflua de ser feliz é se alienar o alienado não toma contato com a dura realidade e aí flutua mas a terra não é o mundo de flutuar sem recursos não tem política pública e eu já vi deputada Lucinho vossa excelência também esse filme em 2015 e 2016 queria lembrar vossa excelência que no ano de 2014 no segundo semestre teve eleições para presidente da república e para governador do estado vossa excelência de lembrar candidato do governo federal era então a candidata que se tornou presidente Dilma Rousseff e aqui era a reeleição de Sérgio Cabral deputado Carlos Mink em 2014 eu acho que era secretário nem deputado era era deputado ou secretário deputado o senhor em 2014 é deputado mas estava da deputância eu estava no secretário eu saí da secretaria em 2013 dezembro voltei para a assembleia o preço do barril do petróleo desabou exatamente no início do segundo semestre de 2014 o governo a época o governo Lula pisou no acelerador dos gastos o governo Sérgio Cabral 2014 o governo Dilma o governo Dilma pisou no acelerador dos gastos tem razão foi a reeleição da Dilma 2014 o governo Sérgio Cabral fez o mesmo aqui em plenário teve deputado que comemorava tivemos da agência Fitney a nota BBB mais e desando aprovar pedido de empréstimo quando fechou o ano de 14 e para 15 o dólar estava lá na ordem dos 30 dólares o barril e as finanças públicas tanto faz a federal quanto a estadual colapsaram a presidente Dilma foi reeleita e mais tarde alegando-se a questão das finanças públicas foi empichada pelo Congresso Nacional e o Rio de Janeiro entrou num buraco sem fundo nem folha de pagamento conseguiu pagar mais porque houve uma alienação em relação às finanças públicas e finança pública não é só despesa é despesa e receita porque não pode ter receita sem a devida despesa outro dia deputado Lucinha me perguntaram o seguinte ora como é que vai ser o orçamento do ano que vem com este rombo eu digo é está escrito nos compêndios lei 4.320 de 1964 lei federal que rege o orçamento público quando a receita vai ser maior que a despesa vai ser maior que receita qual o instrumento do governo contingenciar o orçamento vai contingenciar o que não é a receita vai contingenciar a despesa então o orçamento de 2024 quando for lá para o final de janeiro início de fevereiro eu aposto com a senhora que uns 15 bilhões de reais vão ser contingenciados os 8 bilhões e meio de buraco e uma folga a mais de apreensão no que tange como é que vai se portar a futura arrecadação porque orçamento é fixação de despesa e estimativa de receita então é esse o quadro duro eu tenho aqui insistido deputada Lucinha e vou fazê-lo até o último dia que tem alguns projetos de lei que estão aqui na casa que precisam ser pautados aliás coloquei no meu voto na comissão de orçamento para que essa receita melhore mas eu acho que muita gente prefere esse buraco sem fundo que é a possibilidade da quebra do Estado do que o desgaste político de ter que enfrentar esse problema vou terminar deputada Lucinha em 2022 vossa excelência também é testemunha o governo Bolsonaro promulgou as leis complementares 192 e 194 de 22 em 1º de julho de 22 iniciando-se aquilo que chamamos de processo eleitoral reduziu as alíquotas de energia combustíveis e telecomunicações de 30 pontos percentuais para 18 pontos percentuais e o governador querendo entrar na mesma esteira deputada Lucinha fez um decreto ratificando as leis do Bolsonaro a nível da nossa lei de ICMS gritamos e esperneamos aqui para surdos que demos entrada a época com decreto legislativo para caçar o decreto do governador falando para surdos conclusão o estado perdeu em 2022 a bagatela deputado Atila Nunes de 4,7 bilhões de reais e projetado essas perdas perda de seis meses para um ano nós estamos perdendo hoje e daqui para frente 8 bilhões de reais não é por acaso que o déficit do estado é de 8 bilhões e meio de reais e continuamos até agora na mesma passividade mas tenho eu ainda esperança que faltam 30 dias úteis para acabar esse período legislativo e por que insisto porque se a gente for mexer em alguma alíquota de ICMS deputado Atila Nunes vossa excelência que é um deputado tarimbado sabe que existe na constituição o princípio da anualidade para você aumentar a alíquota de um tributo em um ano ele só pode entrar em vigor no ano seguinte fora a regra do princípio nonagesimal 90 dias depois mas quanto a isso eu já não posso fazer mais nada então eu estou chamando mais uma vez atenção sobre esse tema e continuarei a fazê-lo quer uma parte senhor? Uma parte Perfeitamente deputado É importante que as pessoas saibam é grande parte da população acredito que 99% não sabem e o senhor que é um grande estudioso da reforma tributária que nesse momento tem tramitação no Congresso Nacional que muitos dos efeitos dessa necessária reforma tributária e é verdade que é necessário você negar isso todos os governos tentaram isso pelo menos está conseguindo colocar isso em pauta mas o ponto de vista o ponto central é que os efeitos desta reforma tributária não começam em janeiro nem fevereiro nem março necessariamente em 2024 25 26 27 28 29 30 31 então o que as vezes eu penso sobre essa reforma tributária é o seguinte deputado Luiz Paulo se daqui a três anos nós tivermos um governo absolutamente divergente da política econômica deste governo a reforma tributária será reformada provavelmente pelo governo que vier então que era 2033 2040 45 resumo da ópera como segurar isso como transformar isso numa política de estado e não de governo e não é só isso a segurança pública o meio ambiente e tantos e tantos e tantos outros aspectos que a gente fica dependendo sempre do presidente de plantão ah é o Bolsonaro ah é o fulano ah é o Lula ah é a Dilma é o Fernando Henrique é não sei o quem é o Zezinho que vem aí que pensa diferente esse eu acho que é o grande desafio e isso vale aqui para o estado do Rio de Janeiro não é o deputado Luiz Paulo vossa excelência junto comigo a deputada Lucien que está ali nós acompanhamos o desmilinguir da economia do estado do Rio de Janeiro no período final de Cabral e Pesão não é verdade apesar das várias e várias 2015 e 2016 exato as manifestações eu me recordo do presidente da época do poder legislativo dizia nas reuniões de liderança vai quebrar vai quebrar vai quebrar e quebrou concluindo senhora presidente deputado Atila Nunes vossa excelência em tese tem razão qualquer outro presidente que venha substituir o presidente Lula pode querer alterar a reforma tributária que será no meu entendimento promulgada este ano porque só falta a Câmara Federal poderá modificá-la porque a transição do ICMS se dará em sete anos começa em 26 mas ele só se extinguirá junto com o ISS na verdade em 2033 mas a reforma tributária está sendo feita através de emenda à constituição e o senhor sabe que no Congresso Nacional mexer na constituição federal não é algo fácil duas casas legislativas dois turnos dois turnos e dois terços não dois terços né dois terços não três terços não é três quintos né três quintos dos votos três quintos dos votos não é matéria fácil para se alterar tem que se construir uma base muito forte o senhor viu que ontem no Senado com todas as concessões que o Senado fez a PEC 45 que é a PEC da reforma tributada foi aprovado com uma margem apenas de três votos e o PSD de 17 senadores entregou 16 votos apenas um faltou foi a maior entrega que eu vi no Senado se eu ver a matéria do jornal o Globo de hoje isso está muito claro o Partido dos Trabalhadores entregou todos os votos mais oito votos falando do Senado o Senado tem 81 senadores você vê e fizeram mais concessões lá outras concessões o que produzirá evidentemente uma subida de alíquota que essa altura dos campeonatos alíquota média já está beirando a casa dos 30% estão falando em 28 e meio mas já está na casa dos 30% porque é difícil calcular essa alíquota são apenas simulações o que eu acredito que vai acontecer agora com a ida para a Câmara o presidente da Câmara vai pegar todos os artigos que o Senado não modificou e a prova na Câmara porque não foi modificado já tem o aval da Câmara e destaca aqueles que foram modificados e bota para discutir na Câmara aparteado do primeiro para dar celeridade é claro que a reforma tributária é uma reforma de Estado não é uma reforma de governo é uma reforma de Estado e aí se associa para garantia pelo menos nos tempos atuais que é a publicidade e o apoio da sociedade deputada Lucinha há muito tempo não vejo um lobby nacional tão forte em relação a reforma tributária é realmente impressionante só pode observar apesar da nossa população até parte de grande parte dos parlamentos não está ali bem percebendo o que é a reforma tributária mas o lobby a favor é muito muito grande agora eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro mudá-la sempre é possível mas o senhor de projeção para futuro o senhor entende mais que eu afinal o senhor tem mão de jogo e eu não muito obrigado senhora presidente obrigado deputado Luiz Paulo próxima oradora escrita deputada Renata Souza a deputada dispõe de 10 minutos pela ordem presidenta pois não amigo para anunciar a presença do seu pai que está aqui na sessão qual o nome dele é o Armando conheceu como o filho queria tirar já tá jóia já que vossa excelência ficou envergonhada de fazer eu tomei a liberdade muito obrigado meu amigo muito obrigado de verdade deputada o tempo é seu senhora presidenta senhor pai da presidenta que preside a nossa sessão seja bem vindo a essa casa de leis senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados o tema que eu venho trazer aqui hoje não é nada confortável para nós população negra eu saí da delegacia de atendimento aos crimes raciais na tarde de hoje convencida de que cada ato de racismo precisa ser denunciado prontamente e eu explico porque eu apresentei deputado Josemar uma denúncia sobre o racismo algorítmico quando tentava entrar numa trend que imaginava-se ali a disposição de colocar características básicas no meu caso uma mulher negra com fundo da favela e trazendo em especial blazer com estilo africano com cabelo afro dentro de uma favela e a imagem gerada foi exatamente uma mulher negra com uma arma na mão e aquilo foi um susto para mim um assombro então publiquei nas redes sociais essa situação gerada pela inteligência artificial que de artificial não tem nada reproduz exatamente o que a gente tem da nossa sociedade racista e é o reflexo disso mas evidentemente coloquei nas minhas redes sociais e tamanho foi o meu assombro quando tive várias pessoas tentando desqualificar a denúncia feita e mais que isso aproveitando das redes sociais para cometer de novo o crime de racismo então foram várias pessoas que colocaram mensagens racistas a meu respeito desde chamar de macaca de dizer para eu voltar para o zoológico até outros xingamentos que eu não teria coragem de falar numa casa de leis mas é importante a gente observar que na plataforma chamada Discorde que é onde a gente tem ali vários crimes sendo cometidos inclusive pedofilia inclusive crimes que hoje as leis brasileiras estão com as mãos atadas estão reféns porque essas plataformas acabam protegendo os criminosos então nesse sentido o que eu fiz peguei os xingamentos peguei os links e fui a Decrade fazer uma denúncia de racismo sofrido nessas plataformas e aí no dia de hoje quando fazemos essa denúncia percebemos o quanto que o processo de revitimização ele é constante então denunciava ali o racismo algorítmico que tantas outras pessoas pretas sabem que ocorre nas plataformas enfim nas redes sociais mas também aquilo que a gente pode identificar que são as pessoas que utilizam dessas plataformas para praticarem crimes foi o que eu consegui colher para entregar na Decrade para que aí sim a delegacia especializada possa investigar e chegar a responsabilização desses criminosos porque racismo é crime e nós não vamos deixar de dizer isso todos os dias dentro dessa casa deputado professor Josemar que preside a comissão aí de prevenção de combate de combate ao racismo e tantas outras violências na nossa sociedade se ontem é uma parte obrigado deputada Renata primeiro é prestar nossa solidariedade pelo preconceito sofrido por vossa excelência nós não podemos tolerar o racismo em nenhuma nenhuma situação quanto mais o racismo virtual que vem das redes sociais que vem dos aplicativos que é algo que a gente tem que abominar agora o que mais me chama atenção nesse seu fato é como que um aplicativo que é montado para ter vários cenários montados numa inteligência artificial faz uma montagem chega a uma situação que coloca uma mulher de favela armada eu vi a imagem que foi gerada mostra que essa inteligência artificial ela não é tão artificial assim ela é parte da estrutura racista brasileira que coloca negros e negras no canto da periferia que tenta marginalizar os nossos corpos que tenta a todo momento nos colocar à margem da sociedade e nos tipificar como aqueles que são bandidos que são marginais que não tem criando assim um estereótipo sobre a nossa população por isso você fez muito bem de denunciar publicamente fez muito bem agora frente aos atos racistas que são uma reação à sua denúncia de ir à delegacia e temos que cobrar enquanto casa legislativa que esses casos sejam investigados e que as pessoas que cometeram racismo no espaço virtual sejam punidas nós não podemos deixar pode contar com a nossa solidariedade pode contar com a comissão pode contar com o meu mandato para que a gente possa estar fazendo a nossa o nosso papel de é que é o de extirpar de combater esse câncer que existe na sociedade brasileira chamada racismo obrigado Renata muito obrigada deputado professor José Mar deputado Atila Nunes gostaria de fazer uma parte deputada eu acho que eu me hermano ao deputado José Mar de solidariedade total absoluta e restrita a vossa excelência e eu acho professor José Mar e deputada Renata que alguns segmentos que sempre foram alvo de preconceito ao longo das décadas etc como por exemplo os homossexuais é um exemplo a área religiosa ultimamente e e no caso do Brasil os negros e eu acabei me dedicando muito ao estudo dessas faces da intolerância do preconceito são várias faces como são as faces do fanatismo a senhora sabe disso eu sempre tento buscar a origem disso tudo eu hoje depois de tantos anos mexendo estudando olhando isso eu cheguei a uma conclusão que todos nós brasileiros e o próprio planeta todas as sociedades as famílias nós somos frutos do que nos ensinaram nossos pais então a gente está vendo agora esse conflito no Oriente Médio é óbvio eu estive já no Oriente Médio e duas vezes e tanto nos países palestinos nos países árabes como Israel a gente vê que as crianças ainda em terra e idade elas são praticamente programadas a odiarem determinado grupo étnico e o que deve acontecer também nos lares onde são desde terra e idade criados os futuros racistas contra negros então a a a meu questionamento deputada Renata para a gente refletir não é talvez seja o momento mas só para refletir se registra uma queixa na delegacia eu vi a sua imagem depois a senhora tinha dito que tinha sido a da Pix como é da Pix da Disney não é esse não é uma outra não deputado isso ficou obscuro para mim que eu não entendi não nobre deputado existe uma trend é uma brincadeira que é feita nas redes sociais que tentam imitar formas de desenho da Pixar da Disney ah sei então é uma brincadeira então eu tentava reproduzir uma brincadeira e apareceu com arma que hoje todo mundo não que hoje todo mundo faz nas redes sociais e a reprodução dessa brincadeira é a seguinte você entra num aplicativo isso coloca lá o tipo de de situação que você quer no caso que eu coloquei foi uma mulher negra no fundo de uma favela com blaze estilo africano com cabelo afro e quando aparece a imagem criada pela inteligência artificial a imagem é criada com a arma na mão sendo que em momento nenhum eu fiz uma menção a violência ou a arma mas provavelmente a palavra favela mas a palavra favela e uma mulher negra dentro da favela então a gente não está aqui dizendo que a inteligência artificial os algoritmos são racistas em si mas a programação feita por seres humanos é óbvio que é é essa a questão senhor deputado Atila então quando se reproduz uma imagem como essa diante de preconceitos já cristalizados na nossa sociedade é óbvio que isso vai ser reproduzido em outros lugares então quando uma imagem dessa é exposta me expõe também claro me expõe também e expõe qualquer outra pessoa eu tive um dos casos ao levantar esse caso inclusive teve uma mulher que chegou até a mim e disse deputada Renata aconteceu uma situação muito delicada porque eu sou casada com um homem branco ela era uma mulher negra e eu pedi a plataforma para colocar uma mulher negra uma família uma mulher negra um marido branco e uma criança negra num parque de diversões e quando sai a imagem a imagem era uma mulher negra extremamente sexualizada com as partes do corpo expostas como se fosse supor que para um homem branco estar com uma mulher negra ela teria que ser objetificada seu corpo teria que ser objetificado então é daí o racismo e a objetificação de uma mulher negra numa família que é de um homem branco e de uma mulher negra então são essas nuances que a gente precisa discutir a gente viu é grave porque a inteligência artificial claro a inteligência artificial é artificial ela nada mais é do que um repositório de informações mas nessas informações estaria embutido o racismo exatamente até porque alguém teve o primeiro texto que escreveu o primeiro desenho a primeira característica não é isso? alguém e esse alguém não foi o robô não foi absolutamente uma máquina foi um ser humano de qualquer maneira eu acho que essa luta dos negros eu não sei se é uma temeridade o que eu vou dizer a impressão que eu tenho eu acho que a luta do movimento negro ganhou muitas leis mas ainda não conseguiu sabe quebrar aquela barreira como por exemplo os homossexuais quebraram é a impressão que eu tenho é uma pura impressão que eu vejo a minha volta enquanto os homossexuais cresceram em termos de ocupação natural de aceitação natural na sociedade eu vejo que o preconceito da cor ele continua muito vivo muito latente muito obrigado deputado nada isso é reflexo da nossa sociedade que passou por um processo de escravização dos corpos negros com as pessoas vindas de diversos países da África e que foram desumanizadas senhor deputado desumanizadas na sua experiência enquanto seres humanos na sua experiência cultural na sua experiência religiosa não à toa são as religiões de matriz africana que mais sofrem com o racismo religioso e a intolerância religiosa então a gente tem uma naturalização do racismo no nosso país em nome de uma suposta democracia racial mas é evidente que não há democracia racial no nosso país só porque mas somos miscigenados pai branco mãe negra somos miscigenados todos nós nos damos muito bem somos os cidadãos e cidadãs cordiais essa falácia trouxe para todos nós a uma uma negligência de combater o racismo de maneira concreta uma negligência institucional inclusive porque quando a gente fala que o racismo ele organizou e estruturou a nossa sociedade isso está dentro das instituições então esse é um debate importante a ser feito ainda bem que estamos aqui dentro de uma casa de leis fazendo esse debate porque afinal de contas os avanços eles merecem ser seguidos a partir das demandas sociais então o racismo é crime tem que ser tratado como crime e tem que ser responsabilizado os criminosos que cometem racismo e que vem nas redes sociais que vem nessas plataformas é um ambiente fértil e livre para continuar cometendo seus crimes então é nesse sentido que nós fomos a decrade é a delegada e os delegados lá puderam aferir é a denúncia que nós estamos fazendo mas também lembrar que a gente precisa responsabilizar esses racistas que usam das redes sociais para cometer seus crimes então esse é um dos exemplos mas a gente pode ficar aqui discorrendo sobre os vários exemplos diante de plataformas que sequer garantem que a divulgação ou a identificação desses criminosos ocorram a gente viu o quanto que é difícil você identificar um criminoso dentro dessa plataforma discórdia por exemplo por exemplo então como é a quem você vai responsabilizar essa é uma pergunta então nesse sentido é central que esse debate faça parte das discussões na Assembleia Legislativa que óbvio a vítima de racismo hoje sou eu mas quantas pessoas não são vítimas de racismo cotidianamente seja nas redes sociais seja no seu cotidiano então o racismo ele mata ele adoece ele aprisiona e a gente precisa falar sobre isso então senhora presidenta só peço mais um um momentinho de tolerância aqui a minha fala porque fui apartada pelos companheiros deputados para dizer também que hoje a gente deu seguimento a CPI do reconhecimento fotográfico indo a uma visita técnica ao Instituto Félix Pacheco que tem a obrigatoriedade de fazer perícias e tamanha foi a minha surpresa quando soube que não há perícias hoje no estado do Rio de Janeiro sobre os álbuns fotográficos do reconhecimento fotográfico utilizado nas delegacias bom a gente observar que tem pessoas que estão sendo presas condenadas com base somente num reconhecimento fotográfico e que essas fotografias não passam por perícia é gravíssimo é gravíssimo porque de novo a reprodução daquilo que a gente já tem dito sobre o racismo sobre a institucionalização do racismo uma pesquisa apresentada no âmbito da CPI pela defensoria pública demonstrou que 80% dos casos de equívocos nos reconhecimentos fotográficos eram exatamente com jovens negros de favela e periferia ou seja se falamos de racismo e não olhamos as instituições e como elas reproduzem o racismo nós estamos nos omitindo e negligenciando porque esse racismo que hoje está prendendo jovens pretos por reconhecimento fotográfico equivocado então é um debate importante a ser feito a CPI segue o seu curso e a gente tende aí a apresentar um relatório final até o mês de dezembro mas essa visita técnica no Instituto Félix Pacheco chamou a atenção também pela situação inadequada da disposição hoje por exemplo de um arquivo com papéis de pelo menos um milhão e meio de arquivos em papéis acondicionado num lugar cheio de mofo numa estrutura completamente precarizada de trabalho além do número de funcionários disponíveis no Instituto Félix Pacheco ser aquém de uma realidade de um estado do Rio de Janeiro com 92 cidades então olhar para um órgão tão importante que tem perícia que tem um trabalho que deve ser estimulado e é óbvio que a gente olha o orçamento do governador do estado 90% da área de inteligência e informação foi retirado de recursos para o próximo ano no orçamento para a polícia civil ou seja precariza-se o espaço não há condição de perícias ocorrerem de maneira concreta já que a gente tem aí cerca de 90% dos recursos que seriam destinados para a perícia serem cortados no próximo ano a gente vê o Instituto Félix Pacheco dependendo de uma atenção concreta não só dessa casa mas também do governo do estado porque combater crimes necessita de inteligência e informação mas isso precisa de orçamento do estado aportando aí para melhor acondicionamento dos profissionais das perícias mas mais que isso garantindo que os crimes sejam resolvidos sejam concluídos sem que a gente aprenda ou condene pessoas inocentes como tem acontecido nos reconhecimentos fotográficos no âmbito do estado do Rio de Janeiro muito obrigada senhora presidenta não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão boa tarde para todos